Ali está o Papa Romeu Alfa Juliette Zulu vindo de Campinas Não meus caros, meus caros, desculpem, não é o Papa Romeu Alfa Juliette Zulu vindo de Campinas O Papa Romeu Alfa Juliette Zulu vindo de Campinas O Papa Romeu Alfa Juliette Zulu vindo de Campinas O Papa Romeu Alfa Juliette Zulu vindo de Campinas Lá vem o Papa Romeu Alfa Índia Zulu decolando para Campinas Música 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 Música